Você tá falando que o criador do Xbox foi no X Games? Cara, o que eu concordo é que o criador, o CEO, o CEO do Xbox realmente foi no XCast. Jogou a toalha, cara. Mano, eu vou procurar isso agora. Ninguém acredita em mim. Eu tô vivendo um loop que porra é isso. XCast, não existe esse podcast, não existe esse podcast. Ah, existe mesmo. Aí, ô, tá foda. Tome! Phil Spencer, intervista. Tome! Phil Spencer, eu fiz um PS5 e The Washington. Não, 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 o que é isso, não. Sério mesmo. Eu nunca falo aí. Coloca aí, Phil Spencer. What he is of Xbox. What he is? É, what he is of Xbox. What he is? O que que significa? Pior que dessa vez eu também não sei o que. What he is? O que ele é no Xbox? Ele é CEO. What he is? Eu sei o que que é o Phil Spencer. What he is? Cara, foi quase, mano. Não, chegou perto, chegou perto. É, mas... What he is of Xbox. Here é aqui, né, cara? What he is? Pesquisa aí, Saico. What he is? Tá fazendo aí pra tu pesquisar? What he is? What he is? E só isso, sem o Phil Spencer. What he is? Pesquisa aí, Saico. What he is? Sorry. Só isso, só... Rá, 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 rá...